É o cachorro tranquilo, tirando a casa do cachorro na maldade Pode ir, 7 minutos Sem briga, rapaziada Luquinhos, de Bruíndia Soltou no sorriso, nosso sorriso, canhoto Dançou, Alec, gol Quase derrubou a escola Luquinhos, acabou perdendo ali Sorriso, 1x0 para o Paris No agregado, 9x7 Luquinhos, solta Sorriso, corta Líndio volta marcando Luquinhos chega no meio para receber Aí o PSG contratou o goleiro Moisés Ícaro está na área pedindo Sorriso disputa a bola Lançamento, Ícaro na trave Luquinhos, Dibra Toca, Ícaro Moisés Vai que gol, escantei Escantei, escantei Estou de olho aqui Ícaro Deixou Luquinhos, tenta o Dibra e sai o tiro de meta Alec, gol Cortou, acelerou Índio perde Alec, gol Com a fomeagem Bate Luquinhos, para empatar agora Cara a cara Ele não perdeu 1x1 No jogo No agregado está 9x8 Para vocês Mas o Barcelona precisa de mais um gol Para virar tudo Lícaro bate para fora Bebe, bebe Parada técnica, troca 2 minutos jogado Falta 5 Acabou o primeiro tempo Alec, gol Trocou Ícaro, deixa no chão Que impasse de trivela Luquinhos, consegue lateral Saio não, lateral Barcelona Lateral Barcelona Lateral Barcelona Lateral Barcelona Luquinhos, ícaro está na área pedindo Não teve a visão de águia Sorriso canhoto Soltou no ícaro Nossa, com essa genialidade É gira Bate Golaço Índio, solta um sorriso Índio, solta um sorriso Olha que gol Lícaro, caracala, perdeu a chance Não Pelo passe Tiro de metro Tiro de metro Tiro de metro Índio, pé de li Domina Porta lateral Índio, volta bem demais Índio, corta, tinta Sorriso Lançou Luquinha, pegou Parou com espaço até para finalizar Rolou Sorriso canhoto Bolaço Os caras viraram no agregado 3x1, 4x1 Leque gol vai a fúria com o índio Sorriso Leque gol, lança Ih, graça Luquinha 9x8 foi isso no agregado Sorriso canhoto Outro canto Olha que gol, viaja não Um dia que a gente faz uma brincadeira Vocês querem vacalhão Saiu, saiu Saiu, saiu Saiu, saiu, saiu Já pitei, já não Rolou Luquinha, olhou Fute um minuto no primeiro tempo Luquinha Sorriso achou, Ícaro Nossa Golaco Querendo Ícaro faz mais um golaço Não vai dar coisa Hoje é fita barça O Barcelona vai ser campeão E o x1 seu do ícaro vai ser quando? Acabou o primeiro tempo, acabou o primeiro tempo, tropa Vira, vira, vira lá Fita barça Tá aqui, rapaz, é o time do Barcelona Acabou? Primeiro tempo, primeiro tempo Bebeu, abre Ô, quanto sai o jogo, minha mãe? 11 a 9 Você é doida, hein? No agregado é 11 a 9? É Então vambora aí, vai 11 a 9 E aí 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 e aqui o lençol passe bola do PSG e aí e aí e aí e aí e aí e aí a bola do PSG e aí Foi gol, foi gol Parou, parou, parou Dois torques, dois torques Rolou, rolou Seguiu Índio na trave, já que ninguém chama a responsa, índio vai lá, bota a bola debaixo do braço, tá chamando a responsabilidade. Índio, sai marcando, jogando, pinhetando, mano. Minha nota pinhetando, troca. Filho do Barcelona fazendo tic tac. Golato do Barcelona. Golato do Barcelona. Mais um. Persegê, sai jogando rápido. Alec, gol! É o sol correndo. O que é isso o sol? Luquinha, toca. Oi? Não foi doido. Descantei. Descantei, pinho. É quem? Só o índio, mano. Exemplo, rapaziada. De profissionalismo. Luquinha, dois cercanéis. Índio leva na cara uma bolada, mas não desiste. Sorriso. Olha que gol parado ali que só amarra. Índio! Acelerou, cortou. Acabou, acabou. Bacelando, passou, troca. O City desistiu do jogo. Calma, ainda não. O PSG. E aí, rapaziada, os torcedores aí, mano. O que você tá achando dessa Champions aí? Sim. A Barcelona tem grande chance de ser campeão. É. Os caras tem que se acalmar. Os jogam mais próximo, tocam a bola. Tá maneiro de ver. Tá bacana de ver. É, galera. E o pai do Iker aí, tropa? Calma aí, partilhando o trabalho dos meninos aí. É isso. O menor tá jogando muito, né? Tá jogando bastante. É isso. Oi, tem artilheiros? Tô entrosado, tô entrosado. Tô entrosado, tô entrosado. Agora, o que que é? Agora é sem final, mas tem sentido da Real Madrid.